Ae, cê conhece o Vulgo? O mais brabo do YouTube! Chegou 2020, o carnaval já tá chegando, vai ser muita putaria e muita mina engravidando Os cara vai comer e abandonar, mas quando nascer o bebê eles vão ter que cuidar Ou a pensão vai pagar Ou a pensão vai pagar Chegou 2020, o carnaval já tá chegando, vai ser muita putaria Vai ser muita putaria e muita mina engravidando Os cara vai comer e abandonar, mas quando nascer o bebê eles vão ter que cuidar Ou a pensão vai pagar 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 Ou a pensão vai pagar